Voltamos ao nosso programa e ouviremos em seguida as melodias italianas por esses convidados especiais. Vamos lá! 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 E se eu sempre aqui Pantane para não morir E amarei para não sofrir Parola e colore Nela vida Sempre sem nada Amarei para não morir E amarei para não morir E amarei para não sofrir 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 E amarei para não sofrir